Música Seja bem-vindo ao Master MX E mais uma vez Eu acompanharei sua aventura aqui em Terralia Master Mode Hard Call Com a classe de guerreiro Aquela série que se a gente morrer, a série Acaba E beleza então pessoal, no último episódio eu tinha prometido Pra vocês que a gente ia começar a fazer algumas Coisas automáticas Mas de cara ainda não Mas pra não deixar meio que a promessa Vou mostrar pra vocês Um, vamos assim dizer, um elevador automático No Terraria, simples Não é o elevador que eu vou utilizar nessa série Mas eu quero que vocês Entendam o conceito Pra que vocês depois repliquem no mapa De vocês, tá? Quero mostrar pra vocês Pra que vocês tenham um gostinho, mais ou menos Do que, dos tipos de automações Que a gente vai fazer Bom, muita gente conhece O bug do Terraria, né? Um bug, querendo ou não Chamado de Roik O que é o bug do Roik? O bug do Roik é o seguinte Deixa eu achar uma área mais plana Aqui O bug do Roik, pessoal É basicamente Deixa eu explicar de uma forma mais didática Pra vocês Bom, no Terraria nós temos algumas coisas Acontece com o nosso personagem Em relação aos blocos martelados Isso existe desde a 1.2 Isso nunca vai ser corrigido O pessoal da Relog Que falou que não vai corrigir isso Porque eles acham um bug divertido O Roik consiste no seguinte Em a gente colocar blocos em uma determinada posição Pro jogo entender algumas determinadas coisas E efetuar algumas ações Certo? Pra quem jogou jogos antigos Sabe, por exemplo Que meio que a gente não pode fazer isso De entrar dentro de um bloco Olha aí só Se de meio que entrar dentro do bloco O jogo vai tentar desesperadamente nos tirar dele Se eu entrar dentro desse bloco E soltar meus controles O jogo vai me expelir pra cima Isso, querendo ou não Já é um tipo de Roik Só que nós podemos utilizar Esse tipo de mecânica De várias formas no Terraria Por exemplo Se eu colocar os blocos Em uma determinada posição Ao invés do jogo simplesmente me espirrar Pra cima Ele vai me espirrar pra uma outra direção Porque o martelamento do bloco Entende coisas diferentes Então Eu meio que sou ejetado Olha só E se eu fizer uma sequência de blocos Em determinadas posições Eu sou ejetado ainda mais Olha só E se eu fizer Em outras direções Porque sim Roik funciona também Pra outras direções Por exemplo Se eu fazer por exemplo Um Roik Up Aqui Se não me engano Esse aqui é o Não Esse é o Roik Up? Não É esse aqui Se eu fizer um Roik Up ali Hum Eu acho que aquele não é o Roik Up Mas beleza Vamos ver Não, não é aquele Roik Up Ok A gente consegue subir né O Roik Up Era esse aqui Não era? Agora eu não lembro qual que era É que tem Sempre Tem toda uma lógica né Pro Roik E eu nunca acerto de primeira Isso Exatamente Aqui Roik Up Vamos lá Por que isso acontece? Bom O nosso personagem Tem dois blocos de largura O problema é Quando a gente tá meio que No meio desse bloco Metade do nosso personagem Tá nesse bloco E metade tá nesse O jogo nos espelha pra frente Só que eles nos espelham pra frente Com tanta força Que a gente entra nesse outro bloco E aí Isso repete sucessivamente Só que aqui pra cima É diferente Por que? Porque a gente não consegue fazer um Roik Com um bloquinho do lado do outro Porque o nosso personagem tem três de altura Então no momento que ele nos espelir pra cá A gente vai entrar um pouquinho nesse bloco E vai subir Só que pra gente subir de novo A gente tem que colocar o outro bloco Na nossa cabeça Porque se a gente coloca em cima Olha só Igual a gente faz aqui Deixa eu mostrar pra vocês Se a gente colocar esse bloco aqui O que que vai acontecer? O nosso personagem não vai subir Na verdade ele até sobe Mas muitas vezes ele fica travado E não dá muito certo Eu não recomendo vocês fazerem assim o Roik Porque muitas das vezes não funciona Muitos circuitos conta disso Sempre faça Com três de altura Por exemplo O elevador ele não funciona Se você colocar um em cima do outro daquela forma Vários sistemas não funcionam Então sempre respeitem o limite do Roik Que é a altura do personagem Então pra cima sempre três Nos lados sempre dois Beleza Utilizando esse bug A gente pode fazer alguns circuitos Pra automatizar o Roik Por exemplo Os próprios elevadores Claro Esse daqui é um modelo Muito simples de elevador Mas ele funciona A gente pode tanto subir Quanto descer Numa velocidade Absolutamente rápida Olha só A gente consegue fazer túneis De alta velocidade Utilizando o Roik Por conta disso Imagina a gente descer o Reolevator Nessa velocidade aqui Até o inferno É uma velocidade absurda E depois pra subir de novo E não só isso A gente consegue também fazer Túneis de alta velocidade Pelo mapa inteiro Usando o Roik Que dá pra fazer Umas construções steampunks Bem legais com isso Uma das coisas mais maneiras Que eu acho do Terraria É a questão do Roik Mas tá Como é que a gente faz Um elevador usando o Roik Pergunta aí Que o pessoal sempre me faz Até que é bem simples pessoal Vou mostrar pra vocês Bom O Roik pra subir Os blocos Eles são nessas duas posições Tá Martelados dessa forma Lembrando que a gente Sempre respeita a distância de 3 Então A cada 3 blocos Olha só Deixa eu ligar a régua Aqui tá 4 né Porque eu tô na altura errada Mas olha só Aqui em cima do Roik 1, 2, 3 No quarto a gente coloca um bloco De novo 1, 2, 3 No quarto a gente coloca um bloco 1, 2, 3 No quarto a gente coloca um bloco Sempre 3 de altura Martelado dessa forma E pra gente poder subir automaticamente No Roik A gente só precisa fazer um circuito simples Utilizando atuadores Que é esse circuito aqui Uma placa de pressão As melhores placas de pressão pra Roik São essas aqui Placa de pressão por peso Tá Então a gente bota uma placa de pressão por peso Com 3 de distância Lembrando Tem que ser 3 de distância pra dar tempo Os blocos tem que estar ativamente atuados A gente bota dois atuadores Um fiozinho Desde a placa de pressão Até os Roik Se ele vai funcionar E pra descer Na verdade não precisa ser 4 Só 3 blocos Já vai funcionar Aqui se eu não me engano Tão 3 também 1, 2, 3 Aqui tá 2 Tá Pra descer são 2 Não 3 Por causa da plataforma A plataforma dá um delayzinho Pra gente descer Se a gente ficar preso É só a gente segurar pra baixo Que vai Bem de boa Pessoal Roik aí Pra fazer os elevadores Tá No hard mode Eu vou mostrar pra vocês Um elevador automático Pra subir E descer No mesmo No mesmo sistema No mesmo tubo A gente vai conseguir subir e descer no mesmo tubo A mesma coisa pros tubos De auto Roik A gente vai conseguir E voltar No mesmo tubo É pessoal No mesmo tubo A gente vai conseguir ir E voltar Legal né Claro Eu tô usando a escada Pra ativar o Roik Mas a gente se eu não me engano Consegue ativar ela Com atuadores também Os tubos Deixa eu ver aqui Perdão Vou utilizar por exemplo Placa de impressão Pro peso Colocar uma distância razoável Aqui Dois Belezinha Vou colocar então Um atuador E um fio azul Um fio azul Que eu sempre uso azul Beleza Ah não queria os atuadores Pera aí Deixa eu tirar os atuadores aqui Beleza Opa Beleza Então acho que a gente consegue Exatamente A gente consegue também Fazer o sistema de atuação Utilizando Aquele ameguinho ali Aquela placa de impressão Como é que a gente faz Essa placa de impressão Pessoal É bem simples É ferro O aires E uma placa de impressão Qualquer Na oficina do inventor E a gente faz Essa placa de impressão Muito louca Que possibilita A gente fazer Os elevadores aí Bem legais né A minha ideia É fazer um Reelevator desse Até o inferno Mas eu não queria Por exemplo Um elevador desse Até o inferno Mas eu não queria Por exemplo Eu não queria Utilizar esse sistema Simples Eu quero utilizar O sistema avançado O problema é O sistema avançado A gente só vai conseguir ele No hard mode Depois de um boss mecânico Porque muitas das coisas A gente consegue Só com a steampunk E também com materiais Que a gente só consegue No hard mode Então infelizmente A gente não vai conseguir Avançar muito Com essa questão Dos elevadores Por enquanto Mas pelo menos Um elevador duplo Até a nossa vila Do subterrâneo Eu quero fazer Mesmo que seja duplo Que é um tipo de elevador Bem simples Eu quero Tá fazendo isso Em breve Então já me deixem Ideias aí Pra vila do subterrâneo Que a gente vai utilizar Esse elevador Eu vou utilizar Esse elevador Pra gente acessar Aquela vila Claro nós podemos Acessar pelos pylons Também Mas a minha ideia É que a gente Tenha uma vila Como um hub Tá Pra gente utilizar Tubos de alta velocidade E chegar em vários Locais do mapa Como por exemplo Algumas farms Alguns biomas Específicos Que a gente não Possa ter Pylons Alguns locais Específicos Que a gente gostaria Por exemplo Imagina a gente Ter um túnel Subterrâneo Que nos leve Até o templo Da jungle Um túnel De alta velocidade Com uma plaquinha Bem bonitinha E o templo Da jungle A gente entra no túnel E em alguns segundos A gente já chega Diretamente no templo Da jungle De forma segura E muito rápida Sem a gente precisar Atravessar os biomas todos Claro vai dar trabalho De construir Mas é uma forma Bem legal Pra gente explorar O terraria né O que vocês acham Então a gente vai começar A fazer algumas coisas Utilizando Wires né Outra coisa Eu queria mostrar Pra vocês Um pouco desse item Aqui Chamado de bastão Acionador O bastão acionador Pessoal Ele é bem fácil De craftar A gente só precisa De atuadores Linhas E se eu não me engano Atuadores Linhas Linhas E ferro Uma coisa bem simples De se craftar E eu vejo poucas pessoas Usando exatamente Atuadores Linhas E ferro Você também tem O grande projeto O grande projeto A gente faz dessa forma Com todas as chaves Inglesas E o picador De fios Junto Uma lente mecânica A gente compra da mecânica Uma régua Que a gente compra do Goblin E 60 fios Que é esse item Que eu estou utilizando Pra manipular os wires Que é um item Muito bom também Mas beleza Bom Falando nisso Vamos lá então Seguinte pessoal Eu não queria deixar Somente nisso Somente Dessa forma Simples episódio Só mostrando Os elevadores E tudo mais Eu queria também Mostrar o bastão Acionador Pra vocês Que no caso Vocês estão vendo Que tem alguns blocos ali Eles não estão atuados Eles estão só Pintados O que é bem chato Bom O grande projeto Ele é ótimo Pra gente colocar atuadores Porque ele alcança bastante E a gente utiliza O bastão acionador Aqui pra poder Atuar os blocos Sim O bastão acionador A gente consegue Atuar os blocos Em distâncias maiores É bem legal Cara Eu adoro Bastão acionador Por exemplo Olha só Se eu colocar atuadores aqui Eu não preciso ficar Botando alavancas Pra poder acionar Esses blocos aqui É só eu pegar O bastão acionador Clicar no cursor inteligente Ó Pão Bom Atuei tudo Numa velocidade Absoluta Depois eu venho aqui Com o grande projeto Opa Meu Deus Só quero Clicar com o botão direito Com o grande projeto Isso E tirar isso aqui Beleza Já consegui fazer Uma das coisas Que eu queria Que era por exemplo Ajustar É Ajustar Essas Vigas Aqui Essas vigas Aqui Elas tem que ser Atuadas Então Com o bastão acionador A gente consegue fazer Tipo isso aqui De forma bem fácil Não precisa ficar passando Fio Por exemplo Não precisa ficar passando Fio E atuando os blocos A gente utiliza o bastão acionador E faz tudo de forma Super hiper mega Critique Eu esqueci que eu tenho Espingles ali Eu coloquei pra fazer Meio que uma armadura Nesse cara Opa Não morre cara Aliás Eu queria dar uma ajeitada Aqui nesse maluco Aqui Porque ele não tá tão Legal Quanto eu gostaria Deixa eu só Dar uma arrumadinha nele Beleza pessoal Bom Bem simples Essa questão do bastão acionador Do elevador E de tudo mais Só que Hoje Hoje Não é só isso Que eu quero fazer Pessoal Eu quero fazer uma farm É Chegou o dia Da grandiosa farm A la Mestre MX A farm Que a gente faz Em todas as séries Praticamente Claro Que dessa vez Eu vou fazer O modelo mais simples Da farm Mas de qualquer forma Ainda É a farm A poderosa farm A farm Das farms A farm Que farma tudo E não Deixa pra Depois É garoto Então vamos lá Já fiz tutorial Dessa farm Lá na minha série Do Terraria For the Worth Mas eu vou Mostrar De novo Como é que você faz A farm Porque eu sou Gente boa Eu gosto de mostrar As coisas pra vocês Então Vamos que vamos Que vamos Que vamos Areas de pesca Eu quero fazer a farm Bem lá embaixo Vamos lá Deixa eu procurar Um local Com lava Primeiramente Que é o primeiro ingrediente Da farm É lava Ok Aqui tem lava Beleza Ok Tranquilo Só derrotar Esse bicho Show Segundo ingrediente Da farm É a gente fazer Oh Se eu tiver For warm ali Não é um verme normal Ah tá Você quer um Trove warm Já é pegar Vamos lá O segundo ingrediente Da farm É a gente fazer Um super Hiper mega Giga ultra Master blaster Buracão Que tamanho É um buraco Cara Um baita De um buraco Faça o maior Buraco possível Porque ele vai ajudar Mesmo que seja Maior do que a farm Quanto maior o buraco Melhor Então vou acelerar Aqui pra vocês E mostrar isso Estão Estão Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não escuro, mas gigante, certo? E é o seguinte, vamos lá. Deixa eu só dar uma abridinha aqui no Buraconsius aqui, beleza? Show, dá só mais uma aberturazinha pra gente deixar ele aqui make, make, make no nível, né? E beleza, pessoal, vamos então pegar 47 blocos... não, perdão. 84 blocos, certo? Vamos aqui pegar 84, que é a primeira medida da farm. Lembrando, pra quem não sabe fazer essa farm, siga bem certinho as medidas que eu vou passar, tá? Então só dar uma... peraí, uma pequena distanciada aqui da parede, porque depois se eu quiser circular essa farm eu vou conseguir. Belezinha? Então vamos lá. Cadê? Tem 85 aqui. Vamos então colocar 84 e vamos então fazer 84 blocos aqui pra direita, certo? Vamos lá então, fazendo aqui os 84 blocos. Beleza, 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 beleza. Show, 84 blocos. Vamos então colocar aqui no meio 7 blocos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse é o meio da farm. E vamos pegar então mais 84 blocos. Opa, ô caramba, morcego desgraçado. Nossa, eu odeio morcego. Quem não odeia morcego no Terraria, meu, não joga Terraria, na boa. 92, não, 84. Beleza? Pega então 84 e vamos então continuar aqui colocando 84 blocos rapidinho. Opa, errei ali o gancho. Vamos lá então, 84 blocos pra cá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Beleza. Ok, 84 blocos também pra esse lado. Vamos botar aqui mais alguns bloquinhos aqui só pra delimitar a nossa área. Então beleza, essa daqui é a área principal da farm. Aqui vai começar a nascer um monte de bicho. Chatão, né? Mas não tem problema. Aqui é meio que normal nascer essa quantidade de bicho. Significa que meio que a nossa área de spawn aqui tá funcionando bem. E ela tem que funcionar, tipo, eficientemente o mais bem possível pra que a farm ocorra, pra que a farm funcione bem. Então vocês podem ver que é uma área bem igual, né? Então vamos lá, vamos pegar então algumas plataformas. Só tem um vidro aqui. Vamos ver se eu consigo fazer. Vamos fazer aqui 47 pra cima. Sim, 47 pra cima. Então aqui nós vamos então chegar no meio da farm e subir 47 blocos. Então vamos lá. Subir aqui. É, pra subir é um pouquinho mais chato. Pra descer também é chatinho. E beleza. Se não der a altura, aí cara, a gente tem que quebrar, né? Não tem muito o que fazer. Então vamos aqui continuar subindo. Só pra gente ter noção do quanto que a gente tem que quebrar aqui na parte de cima. 5, 3, 2, 1. Beleza, aqui. Então deixa eu colocar. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Belezinha. Então ali nós temos a nossa altura, que é até aquele rubi vermelho. Certo? E depois nós temos que fazer a descida também com 47 blocos, tá? E limpar esse quadrado. Sim, limpar tudo. Você pode ver que começou a nascer um monte de bicho, né? E sim, isso faz sentido porque a nossa farm tá eficiente, né? Significa que a farm tá funcionando bem. Então vamos fazer agora a parte da descida. Marcar então 47. Agora cadê as minhas plataformas ali? 52, 47, beleza. Tá nascendo até alguns ratinhos, né? Adoro ratinhos, tanto que eu tenho 3 ratinhos. E infelizmente um deles, né? Eu dei uma interrompida na gravação no momento. Um deles, que é o meu ratinho mais velho, ele acabou de ser internado. Então, bem complicadinha a situação, mas não tem problema. Ele vai ficar bem logo. Então vamos aqui continuar descendo aqui, ó. 47 pra baixo, né? Meu Deus, morcego. Cara, eu odeio morcego, na boa. Morcego é um bicho muito chato, cara. Muito chato no Terraria. Que bicho mais chato, cara. Pior que sempre nasce um monte. Mas beleza, eu vou me vingar de vocês, morcegos. Relaxa. Vai ter a vingança contra os morcegões aí. Beleza. Beleza. No 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Beleza. E... Rubis. Deixa eu ver se consigo enxergar alguma coisa. Rubi. Opa, botei no bloco errado. E eu não posso bater nesse bicho, senão eu vou morrer. Agora posso? Ah, meu. Bicho chato também, hein? Água viva também é chatinha. Beleza. Vamos lá. Colocar aqui mais um. E beleza. 47 pra baixo. Bota um rubi. Só pra gente fazer a demarcação do nosso espaço. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza. Então, esse aqui, pessoal, é espaço da nossa farm. O que nós temos que fazer agora? Bom, essa área toda aqui em volta desses rubis e tudo, ela tem que estar 100% limpa. Não pode ter nenhum bloco nessa área. Tirando aquela plataforma central que nós fizemos ali com 84 pra um lado, 84 pro outro. Aquela ali tem que ter. Mas de restante tem que estar tudo exatamente 100% limpo pra farm funcionar. Por quê? Porque essa é a área de spawn do Terraria, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e, opa, 7. Então, vou só marcar ali do outro lado. Belezinha. Vou só marcar pra cá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Belezinha. Vou só dar uma limpadinha aqui. Beleza. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Espera aí. E 7. Beleza. Agora vamos continuar limpando essa área aí toda pra que ela fique 100% perfeita pra nossa farm. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Nós temos a farm, mas ela não está funcional. Ela existe, mas ela não está funcional. Certo? Então, beleza. Aqui no meio, a gente vai então delimitar mais uma área aqui. Para a gente fazer uma casinha. Certo? Uma casa comum. Então, precisa ser uma casa bonita. Só um quadrado para que nós possamos ficar aqui dentro. E os blocos deram bem certinho. Beleza. Aqui nessa casa é onde a gente vai colocar os banners, alguns baús e outras coisas que a gente vai precisar para usar aqui na farm. Além disso, pessoal, nós vamos precisar também de outra coisa. Olha só. Vou mostrar aqui para vocês. Só que a gente vai precisar subir aqui em cima e eu... Está meio difícil o acesso, mas foi. Beleza. Aqui, pessoal, a gente vai fazer uma coisa chamada de Volcano Trap. Para isso, a gente vai precisar de colocar aqui cerca de sete blocos de altura. Um, dois, três, quatro. Espera aí, deixa eu só derrotar esse bicho. Cinco, seis, sete. Tem sete aqui, deixa eu ver. Cadê a régua? Isso, beleza. Sete blocos de altura. E nesses sete blocos de altura nós vamos colocando aqui, pessoal, assim, nessa forma de escada, tá? Claro, com o bloco atrás é sempre melhor. Beleza? Vamos lá. Ok. Dessa forma a gente vai fazer o quê? A gente vai marretar esses blocos para eles fazerem uma escadinha, tá? Assim, exatamente dessa forma. Vamos lá. Belezinha. A gente coloca umas tochas aqui também para dar uma iluminada. Do outro lado a gente faz exatamente a mesma coisa. Então a gente vai colocar aqui sete bloquinhos de altura. E vai fazer de novo uma escadinha aqui, certo? Belezinha. Tudo bem tranquilo aqui para nós. A gente vai colocar então as tochas, né? Opa, um, dois, três. Aqui deu cinco, ali deu quatro. Provavelmente eu errei alguma medida aqui da parte da escada, né? Que a altura está igual. Não, aqui tem um bloco a mais. Aqui tem oito. Não tem sete. Bom, enfim. Depois eu me preocupo com a estética disso. Na verdade é aqui que eu errei, tá? Já percebi. Beleza. Deixa eu só arrumar isso aqui. Infelizmente, meus inscritos têm mais toque do que eu, né? Então... A porcaria de slimes. Sai slimes. Beleza. Vamos lá. Beleza, beleza e beleza. Vamos lá então. Coloca tudo aqui. Show. E show. Bota aqui de novo. Beleza. Agora é só a gente fazer o formato de escada aqui desse lado. Beleza. Opa. Vamos aqui quebrar isso aqui rapidinho. Beleza. Bota a escadinha aqui e a escadinha aqui. Show. Além disso, pessoal, a gente vai precisar de um local pra entrar na farm. Que eu não quero ficar entrando por aqui. E quebrando bloco e tudo mais. Então eu vou fazer uma abertura aqui. Se esse morcego, filho da mãe, isso. Morra, morcego. Obrigado. Então a gente faz uma abertura aqui. Certo? A gente bota umas plataformas aqui, ó. Belezinha. Tudo bem tranquilo por enquanto. Vamos aqui entrar. A gente vai colocar umas plataformas aqui também. Pra fechar a nossa área. A gente vai fazer uma bancada de trabalho. O problema é que eu tô só com vidro aqui. Não dá pra fazer bancada de trabalho de vidro. Dá, mas não aqui. Então vamos voltar aqui pra nossa base. Vou guardar alguns materiais. E a gente tem que pegar outros materiais. Que é o que nos falta. São paredes, planos de fundo e lava. Tá? Então vamos lá. Pegar aqui mais algumas coisinhas. Então vamos lá. No etc aqui nós vamos pegar nossos quatro baldes de lava. Pronto. A gente vai precisar até de mais lava. Vamos pegar aqui. Alguns planos de fundo. E isso aqui também é bom. Favo. Sim. Vou mostrar pra vocês porque é da varinha de favos. Além disso. Deixa eu pegar aqui mais alguns itens. Que são importantes. Por exemplo. Planos de fundo. Eu sei que não tá aqui nesses bolsos. Eu tô procurando outro bloco. Mas aqui. Plano de fundo. Vamos pegar esse aqui. De. Ou melhor. Dinastia. Tá bom. Ou melhor ainda. Não. Vai dinastia mesmo. E deixa eu procurar aqui. As minhas velas d'água. Não sei se eu deixei aqui dentro. Ou se eu deixei aqui. Eu tinha pegado um monte. Acho que tá aqui. Cadê? Tá. Aqui não tá. Deixa eu procurar aqui rapidão. Beleza. Achei aqui minhas velas d'água. Show. Vamos pegar também uma bancada de trabalho. Que é sempre bom. De se ter lá. E vamos então terminar a farm. Sai daqui slime. Vamos lá. Bom. Temos aqui quatro baldes de lava. E eu espero que sejam o suficiente. Pra gente fazer tudo que a gente precisa. Né. Então vamos lá. Que a primeira coisa que a gente tem que fazer. É pegar. E jogar lava. No chão da farm. Sim. Na parte de baixo. Pra quê? Pra que não spawne monstros na nossa farm. Então vamos lá. Claro que o plano de fundo é melhor. Porém na 1.4. Eu depois descobri que tem uma coisa que é melhor. Do que o plano de fundo. Pelo menos no. No vanilla né. Vanilla é quando a gente joga sem mods. Tá. Pra quem não sabe. Muitas vezes a pessoa vê eu falando vanilla. E não sabe o que é vanilla. Vanilla é a mesma coisa que sem mods. Tá. Belezinha. Ficou a lava toda no chão? Deixa eu ver. Ficou. Ficou um fiozinho bem fino de lava. Em todo o chão da farm. Show. Por enquanto. Tranquilo. Agora deixa eu pegar aqui. Os meus planos de fundo. Que eu acho que eu guardei. Burão. Não. Não guardei. Tá aqui. E vamos colocar aqui na casinha. Pra quê? Pra que não nasça monstros. Dentro da casinha. E também colocar planos de fundo aqui né. Pra que não nasça monstros. Igual aquele esqueleto ali. Dentro desses locais aqui da farm. Então vamos lá. Vem o morcego do lado de fora. Chatão. Vamos lá. Deixa eu limpar isso aqui. E morra morcego. Morra morcego não. Esqueleto. Morra morcego. Esqueleto. Morcego não. Esqueleto. Isso. Beleza. Show. Agora nós precisamos matar esses monstros automaticamente. E claro. A forma mais eficiente é meter numa lava no pé deles. Então. Vamos ali pegar uma lava. Tô com quatro baldes aqui. Vamos então descer. Aqui o nosso queridíssimo. Relevator. Vamos lá. Que em breve eu vou ter um desses aqui. Automatique. Né. Opa. Tá ali. Beleza. Deixa eu voltar lá pra base. Que é mais rápido né. Eu vou fazer um túnel de alta velocidade. Ter a farm tá pessoal. Então nem se preocupe. Eu não vou ficar descendo aqui. Sempre não. Eu vou fazer um super túnel de alta velocidade. Que vai me levar até aqui. Dentro do quadrado. Provavelmente vai ser esse aqui. Ou algum outro. Mas eu vou fazer um túnel. De alta velocidade. Que vai me levar até lá. Isso é uma promessa. Pra voltar pra base. Beleza. Eu volto no espelho. Mas pra ir até a farm. Cara. Eu não vou ficar indo assim não. Eu vou fazer um túnelzão. De alta velocidade. Pra nos levar até a farm. É. Eu já mostrei pra vocês como é que funciona. Então. É só eu fazer né. Vamos lá. Não caia no chão da lava. Da lava não. Da farm. Senão eu vou morrer aqui. Belezinha. Então a gente pega aqui a lava que a gente conquistou. E joga aqui dois baldezinhos. É bom. Porque a lava fica mais grossinha. E dá bastante dano. E não queima os itens. E por último. Mas não menos importante. A gente precisa boostar o spawn de monstro. Porque tá bem fraco. Então eu vou colocar. Uma velhinha d'água. E vou transformar esse bioma. Em jungle. E pra isso eu vou utilizar. A coméia. Exatamente. A coméia aqui. Lembra que eu tava com a coméia? Então. Vou transformar isso aqui. Em um bioma da jungle. É só então a gente fazer esse formato aqui. O problema é isso né. É que as vezes vem umas beias aí. Que não é muito legal. Ó. Eu errando ali. A medida vem umas abelhas. Me deixa envenenado. Normal. Coisas do dia a dia que acontece. Com qualquer terrariano né. Infelizmente. Mas beleza. Vamos lá. Traga isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. E vamos fazer aqui. Opa. Até virar jungle. O problema é que essa parte aqui é uma das partes mais perigosas. Eu posso acabar até me matando. Só nessa ideia aqui ó. Tá. Queimou mel. Não. Esse mel não pode descer. Não mel. Não. Vai lava. Queima o mel. Vai lava. Queima o mel. Vai lava. Isso. Queimou o mel. Boa. Não posso deixar aquele mel encostar lá. Senão ele quebra a minha lava. Tá. Vou fazer assim mesmo. Não tem problema. Vai. Faça um quadradão. Sólido. Não tem problema. O jogo não quer me deixar fazer o quadradão quadradinho. Então eu faço sólido mesmo. O importante é colocar bastante desses blocos de colmeia. Porque eles fazem o bioma ser considerado jungle agora. A gente não precisa ter uma jungle pura. Com grama da jungle. Que é bem mais chatinha de se conseguir. É só a gente botar mel. Até o bioma virar jungle. O que é ótimo pra nós. Porque facilita muito na criação da farm. Belezinha pessoal. Já virou. Selva. Já tá vindo uma lua de sangue. Pra boostar ainda mais o spawn. Então. Bom. A farm tá praticamente pronta. Basta a gente depositar todos os nossos itens aqui. E ficar aqui embaixo. Que vai vir bastante bicho. Pra ser farmado. Inclusive esses morcegos da jungle. Que não deviam estar nascendo aqui. Tá. Deve ter algum bloquinho aí. Onde esses morcegos estão nascendo. Agora. Descobrir aonde é que tem esses blocos aí. Essa é a parte difícil. Mas eu acho que não tem cara. Acho muito difícil ter algum bloquinho. Onde possa estar nascendo um morcego. Acho que foi só um. Uma coincidência. Do destino. Infelizmente. Mas enfim. É só a gente ficar aqui paradinho. Que vai vir um monte de bicho. Olha só quanto bicho vai caindo na lava. E aí. É só esperar eles morrerem. Pra lava. E a gente farmar todos eles. Automaticamente. E é isso aí pessoal. Muito obrigado a todos. De coração. Por terem assistido esse vídeo. Até aqui. Espero que eu tenha ajudado vocês. De alguma forma. E nos vemos no próximo vídeo pessoal. Valeu. Falou.